Os presos não foram apresentados na Delegacia do Consumidor, foram direto para a Delegacia de Capturas. Segundo a Polícia Civil, Murilo Marques de Moraes era o cabeça da organização criminosa. Era ele quem decidia o que cada um dos integrantes faria para reduzir o preço de energia do consumidor de forma fraudulenta. Gustavo Furtado Paiva é eletricista. Ele foi preso usando uma calça da época em que trabalhava para uma empresa que prestava serviço para a antiga Celg. Paulo Ricardo Alves Pinheiro Duarte trabalhava até o momento da prisão para uma empresa que presta serviço de fiscalização para a Enio. General do Francisco de Brito também é eletricista. É de Aparecida de Goiânia e foi preso na cidade de Jussara. Ele era um dos responsáveis por fazer o serviço também no interior. Já o Fabiano Pereira da Costa era o responsável por ir atrás de clientes. Era ele quem recebia o dinheiro e cuidava de toda a parte financeira do grupo. Ele trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviço justamente no setor de fiscalização para a Enio. Então ele ia em algumas residências, chegava ao ponto de atestar que essa residência estava vazia, então a conta podia ser até zerada e aí ele promovia a fraude. Segundo o delegado, essa organização está infiltrada em vários lugares. No bairro Goiá, por exemplo, tem um condomínio com 42 apartamentos e nenhum possui relógio medidor, mas todos têm energia. Esse caso e outros só foram descobertos por causa de uma investigação feita pela DECOM, a Delegacia do Consumidor e a SPTC, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, trabalho que desencadeou a operação energia negativa. Peritos estão nas ruas para identificar outros relógios medidores que estão sendo fraudados. Esses equipamentos vão passar por uma perícia no Instituto de Criminalística para daí sim comprovar essas fraudes através de laudos periciais. A principal interessada em ver esses suspeitos na cadeia é a Enio. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses o prejuízo chega a 50 milhões de reais. A Delegacia do Consumidor já cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 5 pessoas já foram presas. Agora, os suspeitos vão responder por furto, associação criminosa e peculato, que é quando uma pessoa, no papel de funcionário público, usa do cargo para cometer algum tipo de crime.